Oi pessoal, hoje é sábado e nós saímos de manhã, está meio tempo de chuva, meio tempo de neve, sei lá que tempo que é esse, está a zero graus hoje, nós vamos visitar a feira aqui para filmar para vocês. Olha, parece uma feira no Brasil mesmo, um sonoridade interior, que se chama Itapeva, e todo sábado, e alguns dias específicos há esse tipo de feira também. Isso é a minha louca e da ronda, uma criança já pular no livro. Cavalinho? Por quê? Por causa do cabelo. Ai, Sérgio, aqui é o mercado que se chama Margem do Rio Esquerdo, né Sérgio? Ali o cara está vendendo faca, canivete, olha, e aqui, olha, o cara vende essas coisas, tipo, da época da União Soviética. E aqui, geralmente, tem o pessoal que vende as verduras, só que aqui está meio chuvoso, não está muitas pessoas. Geralmente, sempre tem dos dois lados. Você quer ou... Por um pouco, entendeu? Não. Olha, por causa do tempo, o pessoal não abriu. E mostra aqui, perto lá, e lá, tem os dois centros do Mercadoria Moderna. É. Essa é a missão. Que tipo... É? E o outro lado. Essa feira, ela está dentro de um espaço onde há shoppings, tipo os shoppings, né Sérgio? Galerias. E o projeto inicial foi construir lá uma tubinha no telhado desse prédio, para juntar eles. Ah, que legal. Viu? Aham. Isso é... Masqueado? Como é? Masqueado? Masquearado? Masquearado? Masqueado não. Escondido não, é? Escondido? É. Entendeu? Saída. Ah, entendi. E o ligar, ó. Eles planejaram, né? Pelo... Pela construção? Sim. É que ali dentro, há um mercadão. Nos vídeos atrás, tem... Eu tenho um vídeo aqui no canal, mostrando para vocês o mercadão, na parte de dentro. Tá. É isso. Não, vou mostrar ali na frente para vocês. O Sérgio não gosta que eu gravo, quer dizer, vergonha. Vergonha não, sou estranho. Estranho por quê? Alguém fala estrangeiro, na Rússia é espião. Que espião? Que... Aqui, nesse lugar ali, gente... Não, a maioria das pessoas falam... São de etnias diferentes. Olha só. Estou construindo aqui um cafezinho. Vou mostrar aqui a frente. E já vou fechar o vídeo. Olha. Aí tem vários... Espaços para comer, né, Sérgio? Não sei para comer. Para beber também, né? Não, só para beber. É aquela coisa do... É tipo queima de fogo, sabe? Fogo de artifício. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Se inscrevam. Manda o povo se inscrever, Sérgio. Não. Tem que se inscrever, gente. Não se inscreve, hein. Olha que legal aqui, ó. O outro prédio lá na frente é igual a esse. Se inscrevam e até o próximo vídeo, galera. E é isso, gente. Se inscrevam e até a próxima. Valeu.